Bora pra feira, vamos dar uma saídinha do estúdio agora, vamos passear, porque quarta, você sabe, é dia de feira, aqui no Revista da Cidade. Dia de conferir os preços dos produtos e, ó, economizar bastante, hein? Quem traz as informações direto da Feira Alto de Vila Pompeia é a repórter Tássia Sena. Bom dia, Tássia. Oi, Regiane, bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, quarta-feira, dia de feira, dia de preço baixo. Mas hoje a gente vai aproveitar que daqui a pouco vai ter um otorrino no estúdio pra falar algumas dicas pra garganta, nariz, olhos. Então a gente vai falar um pouquinho aqui na feira sobre algumas opções de alimentos que combatem e previnem a dor de garganta. E pra isso a gente vai conversar com a Vivian Talarico, que é a nutricionista já parceira aqui nossa, pra conversar um pouquinho exatamente sobre isso. Vivian, bom dia. Explica um pouquinho pra gente sobre a ação das frutas cítricas. Ajuda realmente a combater e a prevenir a dor de garganta? Bom dia. Primeiro vamos citar quais são as frutas cítricas, né? Então a gente pode falar de laranja, de limão, de abacaxi. Deixa eu ver, acho que essas são as principais. Falando de garganta, a principal que a gente pode falar é o limão, né? Principalmente por conta daquela velha história do chazinho de limão com mel, né? Quem que nunca fez? Quem nunca tomou, né? Chá de limão, mel e gengibre. O limão, em específico, é uma fruta rica em vitamina C. A vitamina C ajuda a aumentar, a melhorar a imunidade. Então ela ajuda a combater uma possível dor de garganta que possa estar instalada ali no organismo da pessoa. Além da vitamina C, o limão possui algumas ações anti-inflamatórias. Então também ajudam no combate da inflamação de garganta. Isso falando do limão em específico. Já falando da laranja, a laranja é um alimento também rico em vitamina C. Por isso que eu comentei das frutas cítricas, porque na grande maioria as frutas cítricas são ricas na vitamina C. Aproveitando então, falar um pouquinho de preço, viu, Regiane? Aqui a laranja-pera que o Wilton está mostrando, uma dúzia está em oferta. R$ 5,00 a dúzia da laranja-pera. E o limão aqui do lado, o preço baixou, meia dúzia por R$ 2,00. A gente estava conversando aqui com a Vivian um pouquinho sobre as frutas cítricas, mas também tem aquela lenda. Vamos saber se é lenda, se é mito ou se é verdade que gelado provoca dor de garganta ou não. Qual que é a história, Vivian? Na verdade, a grande história é que o gelado não vai gerar a dor de garganta, mas ele vai intensificar a dor de garganta. Por quê? Quando você está com a garganta inflamada, os vasos estão dilatados. Quando você vai lá e coloca uma coisa gelada, ele vai constringir os vasos. Fazendo isso, vai dar uma dor. Então não é que ele causa a dor de garganta, ele não é o causador. Mas ele pode piorar. É melhor evitar, então? É melhor evitar quando tiver com a dor de garganta. E a gente vai mostrar também um pouquinho sobre gengibre e alho, né, Vivian? Gengibre é essencial. O gengibre, ele é ótimo. Por quê? O sabor do gengibre faz com que a... Aumente a quantidade de saliva, o que diminui a tosse das pessoas quando elas estão com dor de garganta que vem a tosse, né? Além disso, ele também diminui a coceira da garganta. E tem uma ação fungicida. Então a dor de garganta pode ser causada por um micro-organismo, por algum fungo. Dependendo do que for, o gengibre também pode atuar por conta da sua ação fungicida. Já falando do alho, ele tem a alicina. Isso, a alicina, desculpa. Que combate a bactéria. O que ajuda, então, ele tem uma ação antibacteriana. Por isso que a combinação do gengibre, chá de gengibre, alho, limão, todos eles juntos atuam fortemente no combate da dor de garganta. E aquela receita que muitas vezes a avó faz, a mãe aprendeu com a mãe, vai passando de família, aquele chazinho, aquele mel, que fica mel, gengibre, limão, cebola, alho, aquele monte de coisa, também ajuda? Ajuda muito. Como eu comentei de todos eles, e agora falando do mel, o mel tem uma ação antibacteriana. Então, a união de todos esses ingredientes faz com que o indivíduo tenha um combate mais forte à gripe, resfriado, dor de garganta e assim por diante. Eu só quero lembrar e citar, sim, muito fortemente, que mel não é indicado para crianças abaixo de um ano de idade. Então, isso é muito importante estar falando, porque tem muita mãe que dá mel para criança antes de um ano. Não é o ideal, tá? Então, quando for fazer para uma criança esse tipo de chá, jamais colocar mel se tiver menos de um ano. E está na moda agora até para emagrecer, a gente estava conversando antes, o vinagre de maçã. Ajuda também nesse combate? Ou é só para emagrecer? Vamos saber. O vinagre de maçã, ele tem uma acidez acentuada, o que pode também ajudar no combate da dor de garganta, sim. Previne também? Previne também. E já falando da parte de emagrecimento, o vinagre de maçã atua no emagrecimento por conta da pectina, que é um tipo de fibra, então ajuda também no emagrecimento por conta disso. Obrigada, Viva. Então, dá para a gente se manter saudável, sem dor de garganta, prevenir e também combater quando já está com a dor de garganta. E claro, no começo eu falei que ia ter um otorrino no estúdio mais tarde para cuidar de garganta, nariz e olho. Claro que não, que olho é oftalmologista, mas então garganta e nariz. Então é isso, Regiane. Além da gente saber um pouquinho sobre os alimentos para prevenir e combater a dor de garganta, a gente também teve uma dica para emagrecer, que sempre é bem-vindo, né, Regiane? Bom dia. Obrigada, Tássia, mais uma vez. Bom dia para você também. As dicas foram fantásticas. Várias dessas eu já coloco em prática. Eu vou colocar outras que eu conheci hoje aí com a nossa querida Vivian Talarico, que é nutricionista e estava com a gente lá. Vou deixar o serviço dela também para você fazer contato. vivi__talarico.com.br A Tássia Sena, junto com a Vivian, eles estavam lá na Feira Alto de Vila Pompeia, que fica na rua Tavares Bastos, Vila Pompeia, tá bom? Obrigada mais uma vez. Na quarta que vem tem mais.